Olá pra você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e eu começo te perguntando, você sabe qual a relação entre física quântica e direito? A lei da ação e reação e os direitos naturais? É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas antes eu faço a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E aqui ao meu lado está o professor Emílio Brasileiro, que é autor do livro O Direito Natural e a Justiça Quântica. Ele se descreve como um homem branco, tem cabelos grisalhos e olhos claros. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro. Tudo bem, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Professor, começa então falando pra gente, explica em rápidas palavras o que é o direito natural, de que se trata? Olha, no estudo do direito existem duas vertentes, o direito natural e o direito positivo. O direito positivo é o direito feito pelos homens, o direito que vem dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Já o direito natural é um conjunto de princípios que regulam a vida humana, princípios naturais. Então, enquanto que o direito positivo vem da lei, o direito natural vem de princípios que estão na consciência de cada um. E aí, no seu livro, o senhor fala da relação desses direitos naturais com a física quântica, a lei de Newton de ação e reação. Qual que é a relação entre eles? Muito bem. Isaac Newton determinou, estudou, que toda ação provoca uma reação, gerando a lei de ação e reação. Só que essa lei de ação e reação, ela é universal. Ela não existe apenas na física, mas na química, em toda a ciência, inclusive na ciência comportamental. Já que o direito é uma ciência social aplicada. Estuda o comportamento do homem na sociedade. Então, o direito natural, ele vem como um princípio de regras que o indivíduo deve perceber para respeitar os direitos naturais de alguém. A vida, direito à liberdade, direito ao patrimônio, ao livre-arbítrio. Então, o direito natural vem regular o comportamento humano para que ele não desrespeite, e sim respeite os direitos naturais do seu próximo, do seu semelhante. Como que a física quântica, ela entra nessa questão? O senhor falou sobre a questão da ação e reação, como que uma provoca a outra? Como que isso entra nessa questão do direito? Nessa obra, o direito natural e a justiça quântica, nós desenvolvemos uma teoria nova no direito, que é a teoria da justiça quântica. A divinda da física quântica. Porque a física quântica, ela tem princípios. Toda a ação provoca uma reação. Mas nem sempre nós sabemos como essa reação ocorrerá. Alguém faz o bem, pratica o bem a alguém. A recompensa, ele não sabe. Mesmo que aquele alguém seja ingrato, mas ele vai ser recompensado porque ele agiu de acordo com a lei natural. Aí vem o princípio quântico. Por isso que a justiça, ela não é linear. A justiça, ela é quântica. Porque ela vai acontecer, mas não se sabe de que maneira. E qual o objetivo do direito natural? Qual o objetivo da lei natural? É educar o indivíduo para que ele aprenda, pelo amor ou pela dor, a respeitar os direitos do outro. Professor Emílio, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu quero que você finalize falando para a gente, né? A gente falou aqui de física quântica, de direito, né? E, claro, dos conceitos de um aplicado ao outro. Para que público que é destinado esse livro? A gente falou aqui em todo o público, aos alunos do direito, a todas as pessoas que querem, de algum modo, encontrar uma referência teórica para que, na prática, possa ser feliz. E um recado final. Meus amigos, adquiram as obras da editora da UFG. Nós temos aqui os melhores lançamentos, os melhores textos. Existem aqui, assim, um acervo maravilhoso, que você não vai encontrar numa livraria comum. Então, a editora da UFG está de braços abertos, com preços excelentes. Visitem as livrarias da UFG. Aí, está dado o recado, é isso mesmo. Então, o site para você adquirir essa aqui e outras publicações é editora.ufg.br. Acesse e boa leitura!